Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu queria conversar um pouco com vocês para eu alinhar algumas coisas com vocês que eu acho importante, tá? O que aconteceu? Ontem, na verdade, hoje é dia 4, foi ontem, eu e Gabi completamos dois anos aqui em Portugal e como vocês sabem, o que eu compartilho com vocês é que, graças a Deus, a gente teve muitas conquistas, né, no nosso ponto de vista a gente tá muito feliz e cada vez mais conquistando mais coisas, mas tudo na graça de Deus Chegou aqui, tá, num dos vídeos, no vídeo da Playstation, um comentário que eu acho importante compartilhar com vocês O comentário é o seguinte, eu vou tentar deixar aí na tela, né, pra vocês lerem junto comigo e dizer assim, que interessante, o problema em Portugal não é um aluguel estratosférico, o emprego que não resulta ou o salário que está muito bem colocado entre os piores países da Europa O problema para o brasileiro em Portugal não é ter que morar em construções antigas Sem preparo para o inverno, aí sim europeu Ou mesmo ter que compartilhar as moradias com outros Ficar feliz se consegue um quarto Um mísero quarto para chamar de seu Também não é ter que aguentar toda a sorte de abusos De patrões afeitos à escravatura E tolerar um preconceito ou xenofobismo mal e porcamente disfarçado Tudo isso pode ser tolerado Porque vou comprar meu Playstation por apenas 500 euros Viva o primeiro mundo Então, esse comentário me fez pensar E eu peço por favor, não vão lá comentar lá Ou hatear esse senhor que botou Ou comentar coisas contra e tal Por favor, gente Porque aqui é um canal também para a gente poder discutir as coisas E eu acho que esse senhor está certo Eu não vou dizer que ele está errado Porque eu acho que ele está certo As coisas aqui são, sim, difíceis São, sim, complicadas E tudo depende da expectativa que tu tem de vir para cá Então, por exemplo, assim Se eu tivesse a expectativa De que quando eu chegasse aqui Eu com um emprego de salário mínimo Ia conseguir alugar um casarão Uma casa enorme Com 50 quartos Que é uma expectativa que eu tenho futura Eu quero alugar, sim, uma casa grande Ou comprar, sei lá Que eu possa acolher a minha família Quando eles vierem para cá Quando viajarem, enfim Eu quero ter um conforto Quero dar um conforto para eles Mas a gente sabe que as coisas têm um passo É um passo atrás do outro Então, sim, eu e o Gabi chegamos aqui Alugamos um quarto E ficamos felizes com isso Aí, depois, a nossa casa Que vocês veem que é um apartamento muito simples Que é o que a gente consegue alugar com os nossos salários Então, isso tudo depende de vocês E outra coisa também É, sim, complicado pensar De que tu vai ter toda essa Assim, como é que eu posso dizer Estrutura gigantesca e tal Ganhando salário mínimo Mas, se, por exemplo Tu é uma pessoa que quer isso Ah, não Eu quero vir para cá Mas eu quero ganhar mais Tá bem Então, tu vai correr atrás da tua faculdade Tu vai correr atrás de cursos Porque, realmente Tem pessoas que ganham mais aqui Mas tem especializações Então, se eu viesse para cá Com essa expectativa Eu iria correr atrás Então, por exemplo De ajeitar o diploma da psico Ou de começar uma nova carta de clientes da estética Que eu também trabalhei na estética no Brasil Mas eu cheguei aqui com uma expectativa diferente Eu iria arranjar algum emprego básico Que me desse salário básico Para eu conseguir Ficar bem no primeiro tempo aqui Para eu ajeitar as minhas forças Dar as minhas forças para o canal Então, isso tudo foi planejado Hoje eu estou aqui Falando com vocês pelo canal E só trabalhando nele Mas teve um planejamento Então, ainda não estou ganhando o que eu gostaria Isso depende do ponto de vista Porque eu estou feliz só de estar crescendo Entendeu? É claro que tudo isso Teve a ajuda do Gabi O Gabi me ajuda diariamente Tanto aqui Quanto investindo Junto comigo Nas coisas que o canal precisa Teve o investimento Na minha vida inteira Dos meus pais Então Eu agradeço muito a eles E principalmente de Deus Se Deus não quisesse Que eu tivesse aqui Se Deus não quisesse Que eu fizesse As coisas do canal Eu não teria feito nada disso Eu acho interessante A gente conversar também Que de repente Pessoas estão procurando em Portugal Coisas que Portugal não tem para oferecer Sabe? Então Um salário mínimo alto Que tu tenha um padrão de vida alto Com custos baixos de aluguel Essas coisas Tu não vai ter aqui Então A gente tem que alinhar Como a Flavinha Já falou nos vídeos dela Alinhar as nossas expectativas Com o que está acontecendo Com o que a gente quer Eu e o Gabi A gente Veio para cá Sabendo que a gente Ia trabalhar em empregos básicos Que ia ganhar um salário mínimo Que não ia ser fácil Que a gente ia ter que batalhar Chegou um momento Que estava muito difícil Para mim morar no quarto Mesmo sendo O melhor quarto Que a gente poderia ter Com as pessoas confiáveis Que moravam na mesma casa Com a gente A gente estava tranquilo Pessoas que não se respeitavam Então eu estava feliz Estando naquele quarto Pensando que Dos malhos O menor A gente estava Num lugar que era realmente bom Só que Para uma pessoa Que não está Com essas expectativas Alinhadas Pensa Nossa Que horror O que eu estou fazendo aqui Eu queria minha casa Eu queria isso Eu queria aquilo Tiveram casais De amigos meus Por exemplo Que vieram para cá Pessoas que já tinham Sua vida estruturada Lá no Brasil Eles já tinham Seu apartamento Sua casa Suas coisas Seu carro e tal E vieram para cá Com a expectativa De conseguir coisas melhores Do que isso Só que eu falo de novo Será que com o salário mínimo Elas iam conseguir? E será então Que Elas não tinham que alinhar Isso Ah não Vou fazer Quero ganhar mais Então vou me especializar Vou fazer um curso aqui Ou vou mudar O meu diploma para cá Para poder ganhar mais Como eu falei Se a minha expectativa Estivesse diferente Eu teria mudado O meu diploma para cá E aí Outra maneira Como psicóloga Estaria ganhando Sei lá O piso salarial Que é do psicólogo Não sei quanto aqui É meio pouco 2 mil Não sei quanto é que é aqui Mas essa não era A minha expectativa A minha expectativa era O mínimo Trabalhar no mínimo E tal Para eu poder investir No canal E é isso que está acontecendo Hoje E o Gabi É a mesma coisa Sabe O Gabi Não tem formação Nenhuma Então para ele Ele trabalhava Num emprego de salário mínimo Lá no Brasil E ele sabia Que ele ia vir para cá E trabalhar Num emprego de salário mínimo Aqui É claro que Ele quer As melhores condições Ele merece As melhores condições De trabalho Para vocês terem uma ideia O Gabi trabalha Sempre mais de 40 horas Por semana Porque ele só tem Um dia de folga Isso é absurdo Eu achava que aqui As leis trabalhistas Eram respeitadas Mas não são E muitas vezes Ele tem que ouvir Coisas muito Complicadas no trabalho Tanto de clientes Quanto de colegas Às vezes de trabalho E vocês sabem O Gabi É uma pessoa muito simples Vocês não conhecem ele Direito e tudo Mas ele é muito tranquilo Ele é uma pessoa que Nossa Se puder fugir de briga Ele foge Porque ele não gosta Ele é uma pessoa Que gosta de ter tudo tranquilo Falar tranquilamente E tal Então é óbvio Que ele não merecia Estar passando por isso Mas ele tinha uma expectativa De que ele queria Aqui a gente Se dando bem aqui A gente construindo Nossas coisas aqui Alugando uma casa e tal Porque lá no Brasil A gente não morava junto A gente morava com cada um Com os seus pais Mas a gente se dava bem Então com a nossa família Ele ficava feliz Com a família dele Eu feliz morando com a minha mãe E não era esse o problema também Então a gente veio pra cá Pra construir uma coisa juntos E o mínimo Que de repente Pra algumas pessoas pode ser Ah, o nosso apartamento É muito simples A gente não tem muita coisa Ah, a gente vive Pra pagar nossas contas Pra sair pra restaurantes Uma vez ou outra Pra comer no McDonald's O Burger King Ah, pra comprar Batatinha Ruffles, né O quanto que a gente quiser A gente trabalha pra isso, né Pra gente ser feliz no dia a dia Pra comprar uma coisinha ou outra Sim, comprar o Playstation Foi uma coisa que a gente comprou Por exemplo Né, o 4 Ah, o Gab tem o lazer dele Gosta de jogar Né, eu comprei o meu A gente comprou juntos Meu computador Pra Ah, investir mais no canal Isso pra nós É O que nos deixa feliz E pra algumas pessoas Pode ser que isso seja Nada Nada, né Que uma pessoa queria Um apartamento super luxuoso Queria Sair a restaurantes luxuosos Porque de repente Ela já fazia Esse básico que a gente faz aqui Ela já fazia lá No Brasil Mas Aí que tá Eu compartilho com vocês A minha experiência Aqui E conforme as minhas vivências Né E por mais que eu tivesse Tudo dos meus pais Os meus pais me deram tudo Eu estudei na melhor escola Que tinha em Porto Alegre Eu estudei em uma das melhores Faculdades de Porto Alegre Acho que é a segunda melhor faculdade Terceira, sei lá É a melhor faculdade particular Isso com certeza Né Imagina Eu estudei na faculdade particular Você sabe muito bem Que é muito dispendioso No Brasil E tudo com a ajuda dos meus pais Né E algumas vezes Assim Eu sou uma pessoa simples Vocês me veem Eu não Eu não ia vir pra cá E Querer a estrutura Por exemplo Que meus pais já tinham Né Ah, não Eu Vim pra cá Pra construir a vida Step por step Né Passo por passo Com o Gabi Né E eu alinhei as minhas Expectativas com isso Então Gente Eu tenho Eu quero ter Sua conversa com vocês Porque eu tenho medo De estar vendendo De repente Pra vocês Uma vida Super perfeita Que a gente consegue Comprar Tudo E tal Não é assim Eu e o Gabi Gente Vai guardando Nosso dinheirinho A gente vai Vivendo o dia a dia Pagando nossas contas Fazendo as coisas E vai guardando Um dinheirinho Pra fazer grandes compras Que nem foi do computador Né E a gente tem prioridades Né Então Nesse momento Não é viajar Por exemplo Mas a gente poderia Guardar um dinheirinho Pra viajar A gente poderia Guardar dinheiro Então Se tu vem Pra cá De repente Com essa expectativa De ultra Mega luxo Pode ser Que seja Meio complicado A não ser que Ah Eu já tenho Rendas no Brasil Eu já vou Vim Ganhando 2 mil euros Já Ou Ah Eu já tenho Vários cursos Numa área Específica Já vi Que no Brasil Tem Por exemplo Eu tinha uma cliente Lá na Confeiteira Que eu trabalhava Que ela tinha Um Trabalho Muito específico No Porto No Brasil Tá O trabalho dela Era muito específico Ou seja Ela teve Formações Diversas Pra estar Nesse posto Ela Teve Experiências Né E ela Veio pra cá E Com um emprego No Porto Daqui No No Porto Mesmo Não só a cidade Mas trabalhando No cais Do Porto Nesse cargo Que é muito específico Ou seja Ela ganha Muito bem Conseguiu A documentação Dela Através do emprego E ganhando Muito bem Mas porque É muito específico Sabe Mas é mérito dela Porque ela Correu atrás disso A vida dela Ela correu atrás disso Ela correu atrás De ver o que Que ele necessitava De documentação Pra poder trabalhar Nessa área Aqui também Sabe Então Eu Tenho medo De estar vendendo Pra vocês Uma coisa Diferente Diferente Do que É a realidade E eu Estou aqui Pra compartilhar A realidade Com vocês Mas a minha A minha Entendeu Eu sou uma pessoa Simples Apesar de Todas as minhas Coisas Eu tinha meu carro No Brasil Tinha as minhas Coisinhas Mas eu sou simples Entendeu Eu tinha Graças aos meus pais Graças a Deus Graças a ajudas Que eu tive O Gabi sempre foi Um bom companheiro Também Em relação a isso Também Tem um casal De amigos meus Que vieram pra cá Eles estavam bem Enquanto era só os dois Depois que a Mulher dele Engravidou Eles pensaram Bom A gente tem que Ver algum lugar Que ganhe mais Aí eles se mudaram De país Porque eles achavam Que não iam dar conta Ao mesmo tempo Que eu tenho Casais de amigos Aqui que tem Filho Os dois ganhando Salário mínimo E dão conta Entendeu Então tudo depende Das tuas vivências Das tuas experiências Do que tu vive aqui E do que tu vive lá E do que tu cria De expectativa Então gente Pra finalizar Esse vídeo Né Eu quero dizer Que tudo No meu ponto de vista Tem passos Né Eu dou um passo De cada vez Então hoje Quando a gente A gente chegou aqui A gente alugou Um quarto Depois a gente Foi pra esse Nosso apartamento Que é um apartamento Simples Mas que eu tô Muito feliz E a gente tá Muito feliz Porque Pra nós É maravilhoso Só de estar aqui Vivendo a nossa vida Juntos Sentando no nosso sofá Jogando videogame Eu podendo trabalhar Com as minhas coisas Isso é maravilhoso De eu ter um espaço Pra eu poder circular E de um lado pro outro Tranquilo e tal Mas isso por causa Das minhas vivências Eu passei coisas Complicadas Antes de vir pra cá Sabe Né Então Por que É por causa Das minhas vivências Eu tô feliz Dessa forma aqui Simples Pra algumas pessoas Mas pra algumas pessoas Esse apartamento aqui É luxuoso Entende Então tudo depende Do alinhamento Das suas expectativas Teve uma seguidora Também muito querida Que veio falar comigo Logo que eu comecei A fazer vídeos Daqui de Portugal Porque pra quem não sabe O canal já tem muitos anos Desde 2014 Eu posto esse vídeo Né Então Veio uma seguidora Falar comigo Desde que eu postei Os vídeos aqui E ela Disse Ah tô indo pra Portugal E tal Porque o meu marido Tem Vai ter uma oportunidade aí E tal Da empresa dele E tudo mais Então eles largaram tudo Fizeram todas as coisas Que a gente fez Largaram tudo pra vir E a expectativa deles Era pelo menos Serem bem tratados No emprego Afinal ele era bem tratado Lá no Brasil De ganhar bem E de conseguir Um apartamento bom Já que eles tinham Um apartamento já Muito bom lá no Brasil Eles não conseguiram Nada disso E eles decidiram voltar Porque isso ia fazer Eles mais felizes Eles estarem lá Com a família deles Na vida que eles já tinham Então eles tentaram Pelo menos eles tentaram Né Então tem gente Que vindo pra cá Dá um passo pra frente Como foi o caso No meio do Gab E tem gente Que acaba dando Passos pra trás Mas será que é um passo Pra trás E que daqui a pouco Tu vai ir pra frente Só tem persistência Ou não É um passo que tu Acha que é pra trás E que não vai sair disso Então tu vai querer voltar Entendeu Então tudo depende 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 da situação Das tuas vivências O que aconteceu logo Antes de tu vir Sabe E eu quero deixar Tudo isso claro A realidade Realmente como Esse senhor falou No comentário Ele tá certo Não é fácil Ele tá totalmente certo Em tudo que ele falou Não é fácil Mas eu tô muito feliz aqui Por causa das minhas expectativas Das minhas vivências E do Gabi também De repente Se ele fosse um cara Que não conseguisse Ah não Não vou conseguir Nesses empregos Eu acho tudo ruim Não sei o que Blá 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 Não mas ele é uma pessoa Que tá tranquilo E ao mesmo tempo Eu tô conseguindo As minhas coisas Com o canal Como eu já disse Mas isso é pra mim De repente Ah não A minha expectativa Era estar sendo psicóloga Trabalhando como psicóloga aqui Aí de repente Eu ia demorar pra conseguir E aí eu ia tá frustrada Entendeu Mas eu ia tá correndo Atrás disso E como eu falei As coisas tem passos E se eu estou no trajeto De conseguir isso Então eu ia tá feliz também Tá gente Então alinha as expectativas De vocês Ah não Eu quero um lugar Que eu ganho muito melhor Do que eu ganho no Brasil Eu quero um lugar Muito luxuoso e tal Então tá Quer vir pra Portugal Então como é que vai fazer Pra ganhar mais Que o salário mínimo Ah não Eu decidi que vou pra Inglaterra Salário mínimo é melhor Vou pra Suíça Salário mínimo é melhor Vou me organizar Pra fazer isso Vou falar inglês Pra viver em Inglaterra Saiba a linha Das expectativas E corre atrás Do que tu vai fazer Pra isso Pra não se frustrar Aí depois tá falando mal Aqui de Portugal Sendo que Portugal Pra mim é maravilhoso Porque Portugal Me acolheu Acolheu eu e o Gabi Eu e o Gabi A gente não teve Situações muito específicas De De ser tratado mal A não ser nos trabalhos Que realmente A área da restauração É assim com todo mundo Não é só com brasileiro É com português também Teve colegas portugueses Que também foram tratados mal Tratados mal Tratados mal Então E aí o que aconteceu Eu também não queria passar por isso Eu queria ser respeitada Mas eu lutei Eu luto Faz tempo já Pra que o canal dê certo Pra eu poder trabalhar só com isso E é como eu já falei Graças aos meus pais Que já me ajudaram muito Graças ao Gabi Que me ajuda até hoje E meus pais também E A Deus Se não fosse Deus Querendo que eu desse espaço Eu não daria Então é isso Peçam a Deus O caminho que ele quer Pra vocês O meu sonho Era de ir Pros Estados Unidos Por exemplo E se eu tivesse ido contra Tudo que Deus Estava me dizendo Eu cada passo Antes de cada passo Eu vou dar o passo Eu pergunto pra Deus Pra onde é que eu tenho que ir O que eu tenho que fazer E ele vai me dizendo Se eu fosse contra Tudo que ele estava me dizendo E fosse pros Estados Unidos Por exemplo Que era o meu sonho Principal e tal Será que as coisas iam Ter dado certo Será que eu não teria sido Sei lá Entendeu A gente não sabe A gente não sabe Então eu fui seguindo Rumo ao meu sonho Afinal o sonho foi Deus Que colocou Na minha cabeça No meu coração Fui seguindo E fui Passo por passo Esperando o que ele ia me dizer E a mesma coisa Até hoje Inclusive Fazer dois vídeos Por dia no canal É uma coisa Que ele me disse É uma coisa Que o senhor me falou Olha Se acontecer tal e tal coisa Tu vai ter que fazer Dois vídeos E ok E as coisas aconteceram E assim eu fui indo Então Gente Por favor Eu não quero vender Uma coisa Fora da realidade Aqui no canal Eu quero vender Não Eu quero só mostrar A minha realidade As minhas coisas Porque eu Já falei pra vocês Eu aprendo com a realidade Com as histórias Das outras pessoas Então Com as experiências Ah Eu Sei lá Uma amiga minha Contar Aconteceu isso Isso com ela Eu vou Eu penso Poxa Não Vou Quem sabe Ir por essa forma Desse jeito Tentar desse jeito Pra Sabe Eu Aprendo muito Com as pessoas Com a trajetória delas E é isso E é isso Que eu Quero passar Pra vocês Aqui As minhas Experiências Pra ver Se vai ajudar Você De alguma forma Tá bem Então Se vocês gostaram Deixa o like Aqui embaixo Se inscrevam No canal E é isso Até a próxima Tchau Tchau